E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera e agora eu vou trazer o vídeo a fortaleza vocês queriam ver né galera a fortaleza então vocês vão ter a fortaleza então vamos lá galera separei o baú aqui pra vocês verem aqui ó nós temos aqui a tábua né, agora nós temos aqui as pedras nós temos aqui algumas madeira aqui pra gente poder fazer um esqueminha top aqui beleza nós temos aqui a parada aqui beleza, o que a gente vai fazer aqui galera vou pegar as pedras aqui todinha aqui galera, vou pegar, vou começar reforçando lá a nossa base né galera se inscreve aí no canal aí, deixa o like valeu eu conto muito com o apoio de vocês, ajuda o tubarão aí nessa parada aí e vamos que vamos aqui hein galera, vamos que vamos aqui beleza, se você não é inscrito vê se o sininho tá marcado aí, se inscreve no canal e o link do canal novo vai ficar na descrição, conto com o seu apoio lá, dá um pulo no canal novo lá, beleza galera hoje nós vamos fazer aqui hein galera, nós vamos ajeitar essa área aqui todinha, valeu? na próxima eu vou lá pro lado direito, lá pro lado de trás, aqui o lado esquerdo né vamos lá, olha isso galera, tudo isso aqui eu vou querer fazer uma paradinha aqui ó pelo menos jogar até o nível de parede nível 2 né porque o jogo deixou, se eu soubesse que o jogo ia acontecer isso eu tinha feito tudo né eu já estaria full, só que galera eu não sabia então vamos chorar né, vamos chorar, vamos colocar aqui ó, vamos ver aqui ó vou pegar aqui galera, vou botar de ponta a ponta aqui ó vamos lá ó, beleza, show, aqui de novo também vamos fazendo aqui ó, que a gente farmei demais galera eu na verdade jogo direto né, eu e meu filho aqui caio pra dentro entendeu, eu falo pra ele, pô Adene, farma muita pedra farma muita madeira e assim nós vamos entendeu? e vai fabricando as paradas ali e vamos que vamos cara, essa parada de 20 de tábua tá um roubo cara essa parada de 20 de tábua aqui tá um roubo podia ser menos e um pouquinho hein galera podia ser, é, podia ser 10 né, olha isso ó podia ser 10, 10, 10, mas tá maneiro vamos lá, vamos com tudo aqui a parada que eu vou fazer galera, só as paradas essa daqui já é 15, 25 né galera vamos botar aqui, beleza, show vamos fortalecer essas partes primeiro de fora galera porque a parte mais complicada aí ó show ó, esquema é esse hein galera esquema é esse aqui ó acabou, acabou, vamos pegar mais aqui ó é, 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 tá difícil galera tá, carne de pescoço depois a gente pega, farma mais madeira e a gente pega, farma pedra também e cai pra dentro, beleza? vamos lá, vamos zerando tudo que tem direito aqui a gente vai zerando aqui e vai fazendo o esquema todinho aí tá ficando bonito hein galera, tá ficando bonito deixa no comentário aqui o que vocês acham aí como é que tá ficando aí e vamos que vamos né ó, show de bola, beleza agora a gente vai fazer essa parte aqui de vamos, vamos, vamos ver aqui, vamos ver aqui ó ah, vamos fazer essa parte aqui ó galera ah, cadê, 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 cadê que beleza show, não tem? já acabou? que isso? que isso? vamos lá, vamos lá peraí, peraí, acho que aqui tem, tem mais tábua aqui beleza, show vamos comer uma paradinha aqui vamos beber uma água show água a gente pode até jogar fora né tem muita coisa de água lá galera vamos clicar aqui ó show peraí, 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 peraí não tá indo por quê por que que não tá indo? ó galera, não tá indo opa vamos ver o que que não tá indo? acho que é por causa do chão? ah, é por causa do chão né galera é por causa do chão ó isso mesmo ó hehehe vários detalhezinhos né galera vários detalhe que ah lá, é o chão mesmo isso mesmo ó vamos lá, beleza, show vamos aqui ó aqui não vai por causa do chão beleza, já melhoramos o chão vamos melhorar aqui atrás ah, papá tá ficando linda nossa casa tá ficando nossa casa tá ficando carne de pescoço galera tá ficando carne de pescoço mesmo beleza vamos ver aqui vamos ver aqui pá vai ficar top galera vai ficar top aqui vamos botar um muro em cima desse esse zumbi aqui galera olha isso hi 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 moleque aí sim galera aí sim, beleza show acabou acho que acabou aqui a nossa acabou hein galera acabou aqui beleza acabou nosso estoque aqui de tábua beleza, beleza relaxar agora agora galera vou dar mais uma fazer mais uma construção ali tomara que essa armadeira aqui dê senão a gente vai dar uma farmadinha lá porque a gente é insanidade beleza galera que eu vou fazer aqui peguei todas as armadeiras vou fazer um esqueminha aqui ó vou fazer um esqueminha aqui ó cadê vamos botar uma parede aqui galera não, uma parede aqui ó peraí uma parede aqui cadê aqui ó uma, duas três é, eu acho que era pra ser assim ó ó beleza aqui eu vou quebrar porque aqui era pra ser a porta mas tá maneiro ó porta aqui beleza show de bola olha isso galera vamos ver aqui ó aqui vai ser um setor aqui que eu ainda não sei pra que vai ser esse setor tô elaborando ainda tá galera tô elaborando aí agora vou fazer uma armadilha aqui pra eles aqui ó vamos lá, vamos lá vamos fazer aqui ó beleza aqui eu vou deixar uma porta aqui ó galera uma porta aqui vamos botar beleza show uma porta aqui pá cadê 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 cliquei aqui beleza show beleza vamos fazer assim quer ver vamos fazer isso aqui ó agora vamos botar uma porta aqui beleza na verdade ó isso mesmo isso mesmo galera vamos fazer um esqueminha maneiro aqui tá ficando top hein galera tá ficando top beleza ó um, dois, três beleza vamos vir pra cá ó três ó três pá pá e pá beleza agora galera ó olha o esquema esse aqui ó cadê vamos botar aqui ó show show e aqui ó show beleza galera o que que eu vou fazer aqui aqui ó eu fechei tudo né eu fechei tudo peraí peraí aqui ó vai ser um corredor vazio e aqui eu vou meter umas vou meter aquelas paradas nas armadilhas uns explosivos que der pra colocar eu vou colocar aqui vai ter essa passagem aqui beleza show de bola aí agora galera vamos fazer o seguinte vamos quebrar aqui ó também vamos quebrar aqui e vamos meter uma porta show vamos meter uma porta aqui aí aqui a gente vai pegar e vai fechar aqui ó galera cadê bota pra cá ó não vamos bota ali aqui ó vamos fechar aqui com a porta vamos fechar aqui com a porta isso mesmo e agora a gente vem aqui ó vem aqui vamos fazer tipo beleza show tudo de porta que eu fiz ficou maneiro né galera tudo de porta que eu fiz tubarão cabeçudo da porra tá maneiro agora galera o que que eu vou fazer aqui ó fizemos aqui beleza show de bola o esquema vai ser esse aqui ó vamos jogar pra cá beleza de novo de novo aí vamos fazer isso aqui ó ó galera ó ó o esquema beleza aí aqui a gente faz isso e faz isso aqui beleza fechamos aqui bonito aí agora aqui galera eu vou meter uma porta aqui ó vou meter uma porta aqui cadê mete uma porta aqui show show de bola aqui eu não sei aqui eu vou meter uma porta aqui deixa eu fechar aqui vamos botar aqui uma vamos quebrar aqui a gente pega bota uma porta aqui show de bola pá aqui a gente coloca outra porta aqui a gente porta também né galera ó tá ficando bonito hein quebra aqui ó vamos quebrar aqui aqui vamos quebrar aqui ó galera vamos quebrar aqui ó vamos quebrar aqui vamos meter uma porta aqui beleza vamos ver como é que ficou aqui ó vamos ver como é que ficou aqui ó porta aqui ó show vamos lá vamos lá vamos lá da ponta de lá pra cá beleza ó depois a gente já ajeita as paradas aqui ó beleza show show de bola Aí você pega, sai aqui Eu tenho que ajeitar uma porta aqui, galera Eu tenho que botar uma porta aqui, ó Vou meter uma porta aqui, galera Vou quebrar aqui, ó, show Beleza, uma porta aqui Tá bonito, a gente consegue entrar Mesmo com aquele baú ali, a gente consegue entrar, ó Show, show de bola Passa direto pra cá Vou meter outra porta aqui, galera Vamos meter porta Que eu não sei Vamos meter uma porta aqui no canto Beleza, show Ó, tá bonito Porque aí um cômodo vai dar acesso pro outro, entendeu Olha isso, ó Vai dar acesso aqui, ó, beleza, show A gente passa aqui, sai aqui Beleza, galera Vamos ver aí, dizem o que vocês acham aí Aqui não tem porta, então A gente vai meter uma porta aqui também Vamos lá, na meiuca aqui, ó Vamos quebrar aqui, na meiuca aqui Show Não vai dar pra passar o boneco aqui, ó Quer ver? Não passa Mas se eu pegar aí aqui e mudar o O baú aqui, ó, vamos ver Show Agora ele passa Agora o boneco pega e passa Tranquilamente Então vamos meter uma porta aqui, galera Vamos meter uma porta aqui Show de bola Tá bonito, ó, galera Tá bonito Tudo vai ser uma armadilha Esse corredor aqui Vai ter umas armadilhas Entendeu? Aqui, ó Corredor aqui vai ter armadilha A gente passa pra cá Aqui também vai ter armadilha Aqui vai ter armadilha, entendeu? Não vai ter baú nesses espaços E a gente vai fazendo o que tem que fazer ali Depois eu vou ajeitar os baús Vou pintar eles Porque eu tenho tinta pra caraca Não esqueci do lance da moto não, tá, galera? Não esqueci do lance da moto Vamos ver como é que ficou Nossa fortaleza pro lado de cá Que é assim, galera? Olha isso, olha Olha que top Vamos ver se a gente encosta Não tem jeito Eu acho que esses espinhos aí, ó Tinha que ferir somente Quando o cara quebrasse ali Mas tá maneiro Vamos lá Não sei como é que fere aí, ó Além da coisa como é que fere Nunca vi isso Mas tá maneiro Vamos lá Show de bola Olha isso, galera Olha que lindo, ó Caraca, galera Tá muito top, galera Curtiu demais O zumbi aí, ó Batendo na gente aí Safado, ó Tirando vida nossa Mas tá maneiro Chegamos até aqui, beleza O outro lado do mapa Vocês já sabem Viram no outro vídeo lá Não fiz nada demais Então, galera Agora a gente vai focar aqui, ó Pra deixar Vamos ver como é que Como é que faz pra Pau pra essa parede aqui, ó Ah, rapaz Tem que ser 20 de pedra E 20 de pedra E aquela tábua Entendeu, galera? Aí vai ser o nível 3 A gente consegue colocar no nível 3 Eu não lembro como é que é o nível 3 Mas como a gente não tem as paradas aqui A gente deixa pra devorrer, né? Aqui tinha que apertar aqui nas paradinhas Deixa eu ver aqui direitinho Aqui, não dá pra dar zoom Ali parece que é aquela tábua de carvalho Com aquele pedregulhão Entendeu? E aqui seria... Cadê? Vamos ver aqui, ó Na 1 aqui, ó Aqui seria 20 De Alumínio E 20 de De aço, né? É aço Acho que é aço e alumínio 15 com 20 Pode ser uma boa também, galera Pode ser uma boa Em breve eu vou fazer umas paradas aí Que eu... Cara, vocês não fazem ideia O quanto eu tô farmando nesse jogo Vocês não fazem ideia mesmo Mas beleza Show Várias portas aqui Vai deixar, vou deixar sim Já fiz besteira Beleza Show Caraca, curti demais Galera, deixa no comentário O que vocês acharam aí Beleza? Eu trouxe um baú pra cá Fiz mais ou menos aí Pode ser que dê certo, hein, galera Pode ser que dê certo Beleza? Show Aí, ó Tá vendo? Várias paradinhas aqui Os cômodos praticamente do mesmo tamanho Cabe 1, 2, 3 Cabe baú no meio, ó 3 Ó 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 Cabe 9 baús Em cada cômodo desse aqui Cara, é sobra demais Então eu vou trazer a... Aquelas paradas pra cá Vou mostrar pra vocês lá E eu vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Aqui não dá pra passar Passa por aqui Opa, ali não dá pra passar Tá vendo, galera? Eu tenho que dar ajeitada ali Pra poder passar Porque ficou ruim e ruim Vou mostrar pra vocês aí Qual é a minha ideia, entendeu? Aí, ó O tapetinho tá aqui, galera Eu começo aqui, valeu? Quando cair ali a parada ali O zumbi passei direto Vamos lá Vamos lá devagarinho aqui Beleza Tá vendo essas paradas aqui, galera? Essas paradas aqui Tudo eu vou jogar dentro daquela... Daqueles cômodos lá Com os caixotes pra cada um Vou organizar bonito lá E então, galera O vídeo vai ser esse daqui Vamos visitar aqui nossos... Nossos zumbis aqui, ó, galera Nossos prisioneiros O coradeiro não tá aqui Deixa no comentário aí, galera O que vocês acharam aí Subimos o nível da nossa parede aí E... O que vocês acharam aí Das paradas dos cômodos aí, ó Deixei uns corredor aqui Pra estratégia Um corredorzinho Que eu vou estar utilizando pra... Colocar aquelas armadilhas lá Então, espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui! Fui! Fui!